A paz do Senhor Jesus, irmãos, a palavra de Deus para nós nesta noite, Efésios capítulo 2, apenas e tão somente o versículo 8, porque pela graça sois, por meio da fé, isso não vem de vós, é? É maravilha, a graça manifesta, meus amados, nós somos alcançados pela graça do Senhor, não há nenhum mérito da nossa salvação, ninguém é salvo porque é bonzinho ou deixa de ser salvo porque pecou demais? Pela graça sois salvo. O que é a graça? É o dom de Deus favorecendo o pecador. Nós temos hoje uma discussão jurídica com relação a, só para você entender o que é isso, com relação a essa conduta do presidente, que é absorver quem ele achar, mediante um artigo da Constituição, que é a liberdade, o condenado, chamado graça, que é absolutamente a liberdade. Essa conduta está descrito, portanto, na Constituição. E a graça é exatamente isso que Jesus fez. Não há condenação, não há pecado depois da graça. Não há nenhuma mancha, não fica nada. A graça deixa o indivíduo transformado. Não existe. Quando se trata de graça, é isso aí. Você cometeu um crime, você cometeu um pecado, você cometeu um deslize, no sangue de Cristo, na graça do Senhor, está perdoado. Não fica nada. É isso que representa a graça. A graça da Constituição é a liberdade do presidente de fazer com quem ele quiser, essa absolvição. Porém, a graça de Cristo é diferente. É dada em Cristo Jesus, não só para um, ou para dez, ou para vinte, mas para todos quantos vierem a ele. Agora, a graça, ela é condicionada a nossa... a nossa... vocês estão... vocês estão brincando comigo? Porque pela graça sois salvo mediante a... então, sem fé não tem graça. Eu preciso chegar a ele, mas para eu chegar, eu tenho que chegar pela fé. Amém? Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem fé e diz assim, Senhor, presta atenção, porque você não vai fazer confusão para depois você dizer, mas espera aí, quer dizer que a graça é o suficiente é. Só que depois a graça nos ensina algumas coisas a mais. Fica tranquilo. Fica tranquilo que o tempero e o resultado de todo prato vem logo na sequência, tá bom? Aí pode ser que alguém diga, então, quer dizer, pastor, pela graça eu sou salvo? Se eu levantei a minha mão, fui perdoado, eu estou salvo, não precisa mais nada? Vamos ver se você consegue entender. Esse é o princípio, esse é o primeiro passo. Você vem crendo, aceitou o crendo e depois que a graça manifestou para a tua salvação, você está perdoado. Não tem mais nada, está perdoado. Agora, você para permanecer na graça é outra coisa. Eu vou dar dois exemplos para você entender isso. A Bíblia fala, por exemplo, das dez virgens. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas. Qual era a diferença das loucas e as prudentes? Se todas elas eram virgens, poderia ser diferente. Cinco loucas? Não. Todas elas aceitaram a crise. Então, deveria ser, na nossa lógica, dez virgens. Que foram, ou então, cinco virgens e cinco loucas. Mas a Bíblia diz que as dez eram virgens. A diferença foi que quando a graça manifesta, não importa se é dez ou se é vinte, todos são alcançados. Todos. Pode vir aqui o santo, o imundo, o impuro. Pode vir o profano. Ele levantou a mão e crê. Todos recebem de igual modo perdão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, a diferença das dez virgens é que cinco delas continuaram na graça, buscando a presença do Senhor e fazendo jus à graça. Mais graça, mais poder, mais Deus, mais consagração. Enquanto as outras cinco, alcançaram o perdão e disseram, agora não precisa mais nada. Eu já sou sal e parou no caminho. Essa é a diferença. Quem continuou na graça, continuou. E Deus abençoou. Por isso que o texto difere das cinco prudentes, porque buscaram o Senhor, porque buscaram azeite, porque consertaram a vida. Agora, na luz, na graça, elas estão buscando a Deus. As outras disseram, não, para quê? Jesus perdoou todos nós de igual modo, para quê? Eu era ladrão, fui perdoado. Outro era ladrão, fui perdoado. Então, aí Jesus está dizendo que cinco eram virgens prudentes. Recebeu a graça e continuou buscando. As outras acharam que bastava e parou por aí. Por isso que a graça faz diferença. Agora, olha o que que Paulo vai falar sobre a graça. Vamos lá? No livro de Tito. Agora, você vai entender melhor o que eu estou passando para vocês. Olha o que que Paulo fala no capítulo 2, no verso 11. Capítulo 2, verso 11. Porque tem gente, meus amados, que chega na igreja, fala em língua. Amém. Ninguém está ignorando. Eu tive oportunidades na minha vida que eu fiquei impressionado. Eu fui numa vigília e tinha um rapaz que estava lá, foi levar a irmã dele, o rapaz com um cigarro no bolso. E a irmã dele tinha que orar e ele ficou de lado. A irmã disse, olha, você não é crente, fica de lado aí, porque aqui agora é oração, nós vamos buscar Deus. E aquele rapaz ficou de lado ali, de repente, ele dobrou o joelho e começou a orar. Sabe o que que aconteceu? O Senhor derramou o Espírito Santo nele. Ele estava com um cabelo grande, ele estava com um cigarro no bolso. Quando o coração do pecador abre, não há limite. Jesus não respeita pecado, Jesus não respeita cigarro, Jesus não respeita pinga. Quando ele vem, ele manifesta e faz a obra. Mas sabe qual foi o resultado a partir daquele momento? A vida daquele moço mudou completamente. Eu conto o caso do nosso querido irmão Carlos Silvestre, já, tanto ele como a esposa, a irmã Jacira, já de saudosa memória. Partiram. A Jacira estava na igreja, uma jovem, ela disse, pastor, eu me conveti, mas eu tenho um namorado, eu posso trazê-lo aqui. E eu fiquei, falei, amém, traga sim. Mas quando chegou o rapaz, eu fiquei impressionado de ver. Ele era um playboy, lembra daquela época do playboy? Aquele cabelo, a calça apertada, aquela coisa. E ele, sabe, como é que dá o nome daquele tipo de pessoa, andava assim, aquele negócio mais... Aí, quando ele entrou na igreja, eu falei, Jesus, dá o livramento para a Jacira. Camarada com a correntinha no pescoço. Aquele barbichinho, aparecia aquele bode. Já viu aquele barbichinho aqui, no queixo. E ele chegou. Paz, irmão. Eu falei, eita, pai da glória. Entrou aquela coisa mais horrível. Mas é que Deus conhece. Aqui dentro. É aqui que está o negócio. Aí nós começamos a pregar. E, de repente, o Espírito de Deus manifestou. E o irmão Carlos foi batizado com o Espírito Santo. Mas criou aquele ambiente, tinha, irmão, que você disse, pastor, ele está com um cigarro no bolso, ele está com uma correntinha. Olha o cabelo. Mas será que isso é o Espírito? É, irmão? É o Espírito. É que Deus não pede licença quando o coração está aberto. Glória a Deus. A obra é dele. Glória a Deus. E ele disse, mas como é que nós vamos saber? Eu disse, aguarda. Amanhã é outro dia. Se Deus operou nele, a partir de amanhã ele será uma nova criatura. Porque uma coisa é você chegar e receber a manifestação de Deus. Outra coisa é como você vai conduzir a partir daí. Aí no outro dia o Carlos chegou, eu não conheci, confesso os irmãos, paletó, gravata, cabelinho cortado e a Bíblia na mão e falando em língua estranha. Bem-vindo, meu irmão, meu irmão, bem-vindo. É isso que a graça faz. Olha o que que Tito no capítulo 2, verso 11, ele vai falar. Agora presta atenção no capítulo 2, verso 12, a graça de Deus nos ensina a renunciar a impiedade e a concupiscência do mundo para vivermos uma vida presente, neste presente século. Por uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida de piedade. O que que a graça nos ensina? Renúncia deste mundo. Está escrito aí na sua Bíblia ou não? É isso mesmo? Quanto mais graça, tanto mais renúncia. Você quer saber se alguém está cheio da graça? Dá uma olhada se tem renúncia na vida dele. Tem renúncia? Tem novo nascimento? Tem transformação? Pode glorificar a Deus. É a obra do Espírito Santo. Eu não consigo entender que a graça na nossa vida não tem nenhuma manifestação. Continuamos falando palavrão, continuando bebendo a cervejinha, no bailão, jogando futebol. Mas onde está a graça? Eu vou repetir o verso 12. A graça nos ensina que renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas. Será que está escrito isso na Bíblia dos irmãos? Eu tenho dúvida, eu acho que não está. É só na minha. É isso mesmo? Quem tem certeza que é, levanta a mão. Levanta a mão para me ver. É isso mesmo? Então, a graça tem renúncia. Quem tem graça tem renúncia. Quem tem graça tem mudança de vida. Não confunda graça com dom. Dons espirituais. Dom é outra coisa. O Senhor diz que dá dom até para o rebelde para habitar no meio dele. Tem nada a ver. Dom até os magos de faraó tem. Qualquer pregador na esquina tem dom. Dom de cura, dom de profecia, de revelação. Qualquer outro dom. Qualquer, porque só pedir Deus dá, é um instrumento de Deus, ele dá para quem ele quiser. Agora, se eu não sou o médico e recebo um bisturi e vou fazer uma cirurgia, certamente eu vou fazer loucura. Se você recebe dom e não é capaz para a execução dele, o dom será uma ferramenta para destruir sua própria vida. Cuidado com isso. Eu imagino, por exemplo, o dom de Deus na vida de um ímpio que não teme a Deus. O que é que ele vai fazer com isso? Vai ser uma ferramenta para ele usar, para beneficiar a si próprio, para trazer glória para si. É um, como diz assim, vai ser o fim da vida dele. Portanto, o dom é dom. Não tem nada a ver com graça. A graça é a manifestação que nos liberta do pecado. Que nos tira, que nos apaga a vida velha para nos dar oportunidade de vida nova. É aqui que nós entendemos a parábola das dez virgens. As cinco buscaram. As outras disseram, não precisa. Aqui está a diferença. Pela graça sois salvo mediante a fé. Não vem de obra de homem, não vem do homem. Isso é dom de Deus. E o dom de Deus está manifesto através de Cristo, Jesus, nosso Salvador. Você não pode desculpar dizendo, eu pequei demais. Isso não é verdade. Ou você não pode dizer, eu sou santo e não preciso. Aí você condena a própria salvação que o Senhor nos oferece. Portanto, a graça, ela encerra todos debaixo da mesma condição para Deus usar de misericórdia para com todos nós. Amém? Paulo escreveu no livro de Romanos uma passagem muito interessante no seu capítulo 11. Eu só quero ler. O versículo 31 e 32. Verso 30. Vamos ler do verso 30 ao 32 e 5. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia pela desobediência de todos, deles, de todos. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia, a voz demonstrada. O verso 32. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Misericórdia. A misericórdia nos alcançou. Somos frutos da misericórdia de Deus. Pela graça sois salvos. Então, meu irmão, minha irmã, não tem esse negócio de dizer, Deus não me ama, Deus não me alcança, Deus não tem misericórdia de mim. Não é verdade. Ele tem. E tanto é que Ele está aqui para te perdoar. Uma vez, não. Duas, não. Dez vezes, enfim. Ele está aqui. Ele é o Senhor misericordioso. Quem foi alcançado já pela graça, diga amém. Então, permaneça na graça. Permaneça debaixo da graça do Senhor.